Saber o que fazer Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber de ti Rasguei o teu perdão Que cheiro que já fui Eu não vou mais fugir A viagem começou Porque este amor é meu E se eu for saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus É de pedir aos céus É de pedir aos céus Porque este amor é teu Eu já só vou amar Que bom não acabou A máquina acordou Quando vou para casa Ponho-me a pensar Não sei o que faço Só para te conquistar Só quero uma chance Basta-me um sinal Se for um sorriso Não é nada mal Os rapazes andam loucos Por ti Tu bem sabes Mas finges não saber Também é de um louco Por ti Tu não sabes Mas vais saber Estou apaixonado És a mágina do lição Estou apaixonado E há muitos como eu Estou apaixonado És a mágina do lição Estou apaixonado Estou apaixonado E há muitos como Muitos como eu Os rapazes andam loucos Por ti Por ti Tu bem sabes Mas finges não saber Eu também é de um louco Por ti Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado